Música Música Vamos percorrer a partir de agora os espaços históricos dessa cidade localizada no coração da Chapada Diamantina e Luiz foi conferir de perto as histórias eternizadas no Museu Municipal aqui de Mucujê. Confira! As ruas de pedras e as casas de arquitetura antiga nos levam para dentro da história, mas essas portas abertas no Museu Histórico nos contam detalhes de períodos importantes da trajetória de Mucujê e do seu povo. O museu foi fundado em 1996 o objetivo do museu é resgatar e preservar a memória do município. O museu é importante não só para a gente moradores da cidade como para a pessoa que vem. São documentos, fotos peças antigas detalhes do garimpo importante atividade econômica do lugar. No museu a gente tem a parte das economias como a parte do diamante que o diamante ele surgiu desde 1844 e até hoje ainda existe garimpeiros que trabalham aqui no garimpo. Além disso, fatos que envolvem a formação política de Mucujê e adentra a época do coronelismo. O coronelismo foi de fundamental importância para o museu e como ao todo nós temos aqui o coronel Doca Medrado ele foi de uma família Medrado, a família Medrado foi muito importante na cidade de Mucujê eles deixaram também muitas obras na cidade. Ele foi um dos coronéis mais famosos ele teve dois casamentos ele casou com a primeira mulher teve 17 filhos e com a segunda ele teve 4 filhos inclusive um dos filhos dele foi prefeito em Mucujê que foi Antoni do Pina Medrado do segundo casamento e Fernando Medrado que é doca do segundo casamento também já foi prefeito na cidade. O museu é vivo mas existe uma memória viva que guarda detalhes do período do coronelismo em Mucujê e Chapada Diamantina e a própria casa do seu Aloísio Paraguaçu nos ajuda a contar essa história. Pois é, isso aqui essa abertura aqui é uma trincheira aí quando acontecia alguma coisa que precisava matar alguém o coronel botava as pessoas os jagunços deitados aqui junto da trincheira e ele já ficava com a repetição de papo amarelo esperando ele ficava aqui observando se a pessoa aparecesse aqui na praça daí mesmo ele já desmanchava ele. Na trincheira ou no museu na casa ou na rua Mucujê respira a história no presente e no futuro. Mas aqui em Mucujê não tem somente o museu municipal como você conferiu nessa reportagem aqui temos também o museu do garimpeiro e o estudante de jornalismo Gabriel Pires preparou uma reportagem especial que você confere a partir de agora. Caminhando pelas belas paisagens da Chapada Diamantina visitamos o Museu Vivo do Garimpo em Mucujê o espaço criado em dezembro de 2016 é um projeto da Prefeitura da cidade em parceria com a Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado. Todo o perímetro que vocês estão vendo foi minerado e eles criaram esse acervo para difundir a importância que foi a região no Império a Chapada foi o maior produtor mundial de diamantes a partir das produções que deu início em Mucujê no ano de 1844 essas produções projetou a Chapada no mercado internacional A Chapada Diamantina não tem esse nome por acaso até por volta dos anos 1960 a economia das cidades da região era voltada para o garimpo do diamante o comércio desse produto declinou a exploração foi proibida e só restaram histórias e memórias dessa época que durou mais de 100 anos Os diamantes produzidos da Chapada fomentou a economia da região durante 150 anos começa no ano de 1844 e freamos o garimpo em 1997 foi importante que projetou a região o processo de expansão da região deve ser o garimpo no museu também estão expostos fragmentos de diamante que fazem parte da história do local aqui podemos ver o carbonado que é utilizado em grandes indústrias carbonado é um diamante amorfo policristalino utilizado como pontas de perfuratrizes polimento de cor de peças foi um mineral estratégico aqui na Chapada o ciclo dele começou por volta de 1870 o preço dos diamantes para joias estava em queda esteve das produções sem controle no sul da África e o preço despencou no mercado internacional por sorte com o ciclo do carbonado aqui na Chapada foi um mineral estratégico economicamente falando que nos tirou da crise desse período por demanda na indústria nas rochas da Chapada estão marcas das histórias de antigos trabalhadores que buscavam aqui sua sobrevivência esses refúgios conhecidos como toca eram antigas moradias de garimpeiros no passado no auge do ciclo diamante aqui na Chapada a região tinha uma maior densidade populacional do país a maioria das pessoas que eram garimpeiros moravam mesmo na serra próximo das áreas de ocorrência próximo do garimpo existe milhares de centenas centenas milhares de tocas de abrigo como este e a gente está aqui em uma antiga mina aqui na Chapada Diamantina conhecidas como grunas e era daqui onde os garimpeiros faziam seus procedimentos e retiravam daqui o minério que era vendido para fora no passado eles encontraram o velho de cascalho começou a retirar esse cascalho no qual era levado esse cascalho para um córrego para o rio e era lavado quer dizer no processo de retirada eles abriram quilômetros de minas aqui na região quer dizer é um garimpo no substolo da Chapada o qual foi muito rico essas minas no processo de extração desses diamantes o museu vivo do garimpo em Mucugê fica aberto todos os dias o valor da visitação é 10 reais e fica a 3 quilômetros do centro da cidade as turistas de Salvador conheceram esse fragmento da história da Bahia cada vez que a gente vem a gente encontra coisas mais bonitas estar junto da natureza sempre é bom para todo mundo é um ambiente exuberante é de uma grandeza infinita não dá vontade da gente sair daqui e a questão de museus e tudo a gente vê a história viva mesmo é a representatividade da vida de antigamente hoje é tudo muito lindo aproveitamento no caso da construção aproveitamento do que existe você dar as pedras você fazer uma construção muito bonita tudo isso em 1855 houve uma epidemia de cólera aqui em Mucugê muitas pessoas morreram o Brasil era império e com um decreto determinou que ninguém mais poderia ser enterrado dentro das igrejas por conta disso os moradores aqui de Mucugê escolheram esse local para construir o cemitério da cidade que é considerada hoje um patrimônio do histórico nacional paisagens exuberantes museus que retratam a época da exploração de diamante no lugar além do período de grande influência dos coronéis somado a isso um conjunto arquitetônico constituído por casas térreas e sobrados característicos da segunda metade do século XIX mas não é somente isso quem visita Mucugê pode encontrar também um cemitério construído por volta de 1855 erguido ao lado de um grande paredão de pedra na BA 142 o cemitério atrai visitantes durante todo o ano o cemitério ele é um dos principais atrativos turísticos de Mucugê fizemos recentemente uma pesquisa de oferta turística ele é o atrativo número 1 então 85% 90% do turista que está em Mucugê visita o cemitério bizantino isso dá entre 85% e 90 mil pessoas ano aqui é possível encontrar túmulos erguidos com muito capricho com pessoas nascidas no século XIX ou sepultadas no século passado detalhes que atraem os olhares de estudantes e grupos de amigos sou de Vitória da Conquista e o que mais me chamou a atenção é a forma a arquitetura dos túmulos quando a gente olha a gente já consegue ver toda uma história um cuidado essa cidade tudo é feito com muito cuidado com muita arte e aqui no cemitério a gente pode ver isso no formato dos túmulos é bem interessante eu achei muito legal a arte bizantina das tumbas eu achei muito interessante há ainda quem se encanta pela linguagem poética presente nos epitáfios repousa ó mãe sob a louça fria que tua alma pia para os céus voou descansa ó mãe nessa sepultura que a desventura sobre mim pairou por tudo isso e por sua importância histórica em 1980 o IPHAN considerou o Mucuge como patrimônio histórico nacional o que garantia uma nova consciência sobre a importância da preservação desse conjunto arquitetônico esse tombamento ele foi crucial para a manutenção do conjunto arquitetônico que é em estilo colonial português e a importância também do tombamento e do trabalho que o IPHAN presta aqui é muito importante do ponto de vista de educação patrimonial a população ela está relativamente bem educada para conservar seu patrimônio arquitetônico uma mentalidade que foi facilmente absorvida pela população não exatamente pela força da lei que impede a modificação da estrutura das residências mas sobretudo por um sentimento de pertencimento também já ouvi muita gente questionar muita gente querer mudar o modelo das casas esse tipo de coisa mas como eu te disse acho importante manter isso porque eu acho assim que se começar a liberar a não cumprir essas regras aí vai cada um construir da maneira que quiser e daqui a pouco a história vai ficar um pouco vai ser mais a mesma coisa continuar o que sempre foi é maravilha e assim Mucuge a joia da Chapada Diamantina segue brilhando com a força de seu povo e o incentivo de quem a visita Mucuge se destaca como um dos principais destinos turísticos da Chapada Diamantina por aqui muitas reservas naturais eu estou falando de cachoeiras e é o que você confere nessa reportagem essa paisagem belíssima que aparece no seu vídeo compõe o cenário da cidade de Mucuge a partir de agora eu te convido para fazer uma viagem junto comigo até o projeto Sempre Viva a Sempre Viva que é uma planta nativa aqui da região e lá está localizada uma das cachoeiras mais visitadas aqui de Mucuge vem comigo Durante a trajetória até lá contemplamos pela janela do carro a paisagem esculpida pela natureza nos traços das montanhas na fluência dos rios o projeto Sempre Viva fica a 4 quilômetros da sede do município ele fica dentro do Parque Municipal de Mucuge O Parque Municipal de Mucuge é uma unidade de conservação preservação ambiental o parque foi criado através de um decreto de 15 de março de 99 e o principal objetivo para a criação desse parque é o cultivo e a preservação de uma espécie rara e seriamente ameaçada de extinção que são as sempre vivas de Mucuge que é essa espécie aqui além disso também o parque promove e desenvolve turismo científico cultural pedagógico ecoturismo e educação ambiental então o parque conta com estrutura de mini laboratório que serve para apoio de pesquisas realizados aqui em parceria com a UFBA Universidade Federal da Bahia a UFES a Estadual de Feira de Santana eles desenvolvem trabalhos aqui de turismo científico com a gente além disso também o centro aqui de visitantes com a exposição de sempre vivas um pequeno museu contando a história da mineração e acesso para duas trilhas para a cachoeira essa plantinha era bastante utilizada em buquê de flores para ornar embalagens e residências tinha uma importância econômica para a Mucuge por isso era bastante extraída de forma predatória além dessas amostras da sempre viva no parque encontramos também duas cachoeiras nossa equipe aceitou o desafio para explorarmos as trilhas e conhecer essas duas quedas d'água da Chapada Diamantina a poucos metros da sede do sempre viva já nos deparamos com essa paisagem da cachoeira da Piabinha nosso desafio agora é mais longo e até lá passamos por caminhos estreitos mas fáceis de percorrer pequenas pontes tivemos a companhia da diversidade da fauna e da flora de Mucuge na estrada as pegadas indicavam a grande procura pelo lugar depois de caminharmos por quase meia hora enfim o encontro com a cachoeira do Tiburtinho a sensação de reintegração com a natureza na moldura da memória o céu azul que serve como teto para a orquestra sinfônica das águas livre segue abrindo caminhos contornando os paredões um cenário que vale a pena ser admirado vale muito a pena ainda mais agora nesse momento que temos muita água que eu já estive aqui algumas vezes e havia pouca água estava muito seco etc e agora está exuberante o Cucuge até quando eu viver não te esqueço sou teu filho e vou viver no teu berço Amém.